O Roberto Azevedo já está aqui para destacar a votação que acontece hoje no Senado. Reforma tributária, sonho de três décadas dos brasileiros, começa a se concretizar, meu caro Roberto. Pois é, Fernando. Eu vou fazer 39 anos de profissão daqui a dois meses e 60 anos de idade. Desde que eu comecei a trabalhar, eu escuto a reforma tributária, o imposto único é a saída para o Brasil. Olha, desde então o Brasil não teve saída, mas teve muita discussão. Hoje o Senado aprovará a reforma tributária que nós precisamos, mas não a que nós queremos. Não teremos um imposto único, teremos um conselho que vai fiscalizar como o dinheiro arrecadado pelo governo federal, continua a mesma coisa, vai parar nas mãos de estados e municípios. Se existe um fundo para proteger estados e municípios, certamente porque os dois entes federados terão prejuízo. Mas eu não vou falar mal desta reforma tributária que vai aproveitar para ser votada hoje no Senado, foi aprovada ontem na CCJ, porque é um avanço. Sem dúvida nenhuma é um avanço. Não temos o imposto de valor agregado como nós queríamos, aquele imposto único, mas temos uma saída para pensar o futuro de uma maneira diferente. O que nós temos que garantir é que estes mais de 70 bilhões de reais que Santa Catarina faz no bolo tributário, arrecada e manda para o governo federal, voltem muito mais do que apenas 10%, 12%, 11%. Que voltem mais. E que voltem para serem investidos. Porque chega no Brasil de se pensar o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo em poder público, que só paga salário e que não faz investimento. Nós precisamos de investimento em infraestrutura, nós precisamos de investimento em novas qualificações de emprego para crescermos, para melhorar a qualidade de vida da população. Não dá para continuar do jeito que está. Enfim, vai ser uma votação, como eu disse lá no início, daquilo que nós podemos, mas não daquilo que nós efetivamente queremos. Mas, de fato, Fernando, a reforma tributária que está sendo gestada no Congresso parece filho de elefante, uma gestação que dura 12 meses, sai do papel hoje, pelo menos, para a gente ter um rumo. Obrigado, Roberto. Tem mais dele em scc10.com.br, a coluna de política de Roberto Azevedo.